Sábado dia 27 de abril, mais uma cadelinha foi operada essa semana proveniente de um atropelamento, uma fratura no fêmur. Só que essa cadelinha aqui, ela é uma filotinha, ela levou uns dois meses mais ou menos. A moça que pegou ela, levou numa clínica, só que não tinha condições de pagar, tirou o raio de xis, mas os veterinários mandaram ela voltar pra casa, toda quebrada. A moça não tinha condições, ela ficou uns dez dias ainda, quase o calço ficou errado e me encontraram, eu mandei ela pra Love Dog e o doutor Daniel Bacarim, mais uma vez, com excelência, operou essa cadelinha e conseguiu reverter o quadro dela. Eu não tô cuidando dela aqui, eu tenho várias pastinhas de recovery Royal Canin, eu vou cuidar dela da melhor maneira possível, mas eu acho que os veterinários que mandaram ela pra casa poderiam ajudar, eles têm mais condições do que eu pra ajudar uma única cadelinha, eles têm um grupo de veterinários, por que que não fazem uma vaquinha, por que que não tentam de alguma maneira agora fazer um bichinho desse de dois mesinhos voltar pra casa, voltar pra casa quebrada, com o risco de ficar aleijada pro resto da vida, como muitos ficam, eu realmente devo morar no mundo errado, mas eu vou continuar fazendo da minha maneira, pena que eu não consigo ajudar todos, mas essa daqui e a branquinha que tá aqui dentro de casa, essas aí se deram bem.